E aí pessoal, mais um vídeo. Uns dias atrás, um amigo meu, José, ele me mostrou um vídeo de um cara do Ceará. Esqueci o nome dele, tá aqui o nome dele, tá aparecendo aí. Sobre o caso de um torcedor do Internacional que foi preconceituoso contra os nordestinos. Volta e meia isso acontece não só no futebol, mas também pelo fato das pessoas serem nordestinas. E o sujeito que criticou o nordestino demonstrou uma total ignorância sobre o nordeste. Falou pra gente ir procurar o que comer, o que beber. Certamente ele nunca tomou uma cervejinha comendo uma macaxeira frita que não era com o nordestino. Certamente ele não sabe da existência do rio Parnaíba, um dos grandes rios do nordeste. Do rio Pindaré, do velho Chico. Rio e São Francisco aí que traz água pras nossas lavouras. Esse cara nunca ouviu falar de Ariano Soassuna, já que ele falou que o Brasil detesta nordestino. Eu acho que os únicos nordestinos que a gente detesta é o pessoal lá da família Sarney, os meus conterrâneos. Mas mesmo assim eles continuam sendo uma figura importante na política brasileira. Não sei, pessoas assim elas não sabem que o nordeste tem uma cultura que faz parte da cultura delas também. Quem nunca deu risada com o Tom Cavalcante? Matheus Ceará, o grande humorista do novo cenário humorístico brasileiro. E tantos outros. A questão foi futebolística, eu não sou um grande fã de futebol, por isso eu não vou entrar nesse mérito. Mas o nordeste também tem grandes times de futebol. O Fortaleza, o Ceará, o Parnaíba, tem o Sampaio Correia, lá de São Luís, o Maranhão da minha terra, que saudade desgraçada. Sinceramente, pessoas como essa elas vão ter uma dificuldade muito grande na vida, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Amigo, eu sinceramente convido você a sair um pouco do país, sair um pouco do Brasil, como eu estou fazendo agora. Vem para o Canadá ou vá para qualquer outro lugar. Eu tenho certeza que se você for discriminado, você não vai ser discriminado por você ser gaúcho, ou por você ser cearense, ou por ser capixaba, ou por ser nordestino, amazonense, ou por ser lá do Acre. Você não vai ser discriminado por essas coisas. Você vai ser discriminado porque você é brasileiro. Por quê? Porque aqui fora não existe nordestino. Aqui fora não tem nordestino, porque todo mundo aqui é brasileiro. Aqui não tem carioca, não tem capixaba, não tem paulista, não tem maranhense, não tem cearense, não tem. Todo mundo aqui é brasileiro. Eu já sofri discriminação, não por ser maranhense, e sim por ser brasileiro. Agora, infelizmente, pessoas como essas, elas destroem a nossa cultura, a nossa cultura do país, porque elas fazem a perpetuação de um ódio que não tem o mínimo sentido. A discriminação entre pessoas do mesmo país, isso é horrível porque, infelizmente, isso já foi motivo de guerras em vários outros lugares. Isso é uma idiotice, é uma burrice tão grande que não tem nem como mensurar. Eu, sinceramente, ninguém nunca chegou para mim no Brasil para me discriminar porque eu sou maranhense, entendeu? Claro que a gente tem os rótulos, que a gente coloca os rótulos, o cearense da cabeça chata, o gaúcho que é baitola, o baiano que é preguiçoso, o acre que não existe. Mas há uma grande diferença entre a gente fazer esse tipo de brincadeira e você realmente acreditar que o cara passa fome porque ele mora no Nordeste, né? Ou porque o cara é ladrão só porque ele mora em Brasília. Mas, eu, sinceramente, eu só sinto pena de você, eu acho. Só sinto, assim, uma tristeza tão grande que você está destruindo sua cabeça com uma burrice tão sem precedentes e tão imensurável que eu fico com medo de você passar isso para os seus filhos, passar isso para os seus familiares, entendeu? Eu, sinceramente, eu espero que você vá para o Nordeste um dia, vá no momento certo, esse é o grande ponto, né? Tem gente que vai nos lençóis maranhenses lá no mês de setembro, quando está tudo seco, né? Vai em janeiro, vai em fevereiro. Então, eu, sinceramente, espero que você vá no Nordeste um dia, comer uma buchada, uma cerveja, né? Comer um tiragostozinho de carne seca. Espero que você vá lá em Carolina, no sul do Maranhão. Vá nos lençóis maranhenses. Vá no delta do Parnaíba, né? Vá lá em Canoa Quebrada, no Piauí. Peito de Moça. Vá no Ceará, né? Praia de Iracema. Carnalbao, região ali perto de Fortaleza, muito bonito também. Vá em Porto de Galinhas. E eu realmente espero que você conheça o Nordeste. Pare com essa idiotice, né? Porque isso é uma burrice muito grande, tá bom? E se um dia você vier aqui, para fora do país, eu espero que você não precise de ajuda, tá? Mas se você precisar, eu sei que você vai precisar, porque você é bem burrinho, né? Pode ser que o Nordestino te ajude. Pode ser. Mas eu realmente espero que você pare com essa burrice. E evolua. Até o próximo vídeo. Falou!